No vídeo de hoje você vai ver como é fácil tirar a segunda via da sua fatura do cartão de crédito. Então, fica ligado! Quando você precisa pagar a sua fatura do cartão de crédito e ela ainda não chegou, ou você perdeu a sua via, você se desespera? Olha, não precisa disso. Eu separei quatro formas de tirar a segunda via. Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não ficar de fora das novidades que vão aparecer por aqui. Então, sem enrolação, vamos ver algumas formas de emitir a segunda via do seu cartão. Olha, no final do vídeo ainda tem algumas dicas especiais, você não pode perder. Pelo aplicativo do banco. Os aplicativos hoje facilitam muito a nossa vida. Se você não tem muita familiaridade, é bem fácil de usar. Para tirar a segunda via no aplicativo, acesse o menu e procure por Contas ou Segunda Via. Ali você vai poder copiar o código e pagar online, ou emitir a segunda via e enviar por seu e-mail. Pelo site do banco. Você pode acessar com o seu número de cartão ou e-mail e senha. A partir daí é só procurar pelo menu Contas ou Segunda Via e emitir a segunda via que vai chegar no seu e-mail. Olha, se você não tem acesso ainda ao site do seu banco, é preciso fazer um cadastro e seguir as opções que o próprio site vai te passar. Pelas agências ou lojas que emitiram seu cartão. Ou seja, você pode ir em qualquer agência que emitir o seu cartão e pedir a segunda via. Ou se seu cartão é de loja, basta ir em alguma loja da rede e pedir também a sua segunda via. E a quarta opção é pela central de atendimento do seu cartão de crédito. O número está no verso dele. Ao ligar, procure pela opção Segunda Via ou Contas. Eles vão mandar essa via para o seu e-mail. E já que a gente viu quatro formas de tirar a segunda via da fatura do cartão de crédito, olha umas dicas bônus que eu separei para você. Procure não atrasar as suas faturas. Você pode pagar juros e multas por isso. E fique atento ao fechamento e vencimento dela. Baixe o aplicativo do seu banco em seu celular. É bem mais prático e rápido. Você evita filas e até toda aquela burocracia. Faz tudo pelo celular, de onde estiver e quando quiser. Além disso, uma outra dica boa é abrir a conta digital. Com ela você tem facilidades que também você pode usar pelo seu celular e a qualquer momento. E é sempre bom lembrar do cuidado com a senha do seu cartão. Nunca divulgue a terceiros e nem deixe junto ao seu cartão. Além disso, cuidado com os números do seu cartão de crédito. Não divulgue em redes sociais ou aplicativos de mensagem. E aí, curtiu as dicas? Aprendeu a tirar a segunda via da fatura do cartão de crédito? Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Lembre-se de dar uma olhada também nas nossas redes sociais. Segue a gente lá, é só procurar por arrobafórmula. Tem dicas especiais lá também. Até logo!